Fight Night Muay Thai. Dia 5 de dezembro, a capital vai estremecer com grandes lutas entre os melhores da cidade e do país. Eles estão prontos pra mostrar pra que vieram. E aqui você não perde nenhum detalhe. Acompanhe tudo a partir das 8 da noite no nosso canal do YouTube. E a meia-noite e meia, o cinturão da categoria entra em disputa ao vivo, aqui na tela da TV Brasília Rede TV. Acompanhe tudo.